É uma grande referência também em gerar transformação, em transformar vidas de outras pessoas, tem negócios, e que eu tenho certeza que pode contribuir bastante com vocês, que tem valores, princípios que tem muito a ver com o Instituto Romani, tem uma história incrível. Ele vai contar um pouco dessa trajetória, dessa história, e um pouco também da história junto ao Instituto Romani. Eu quero que vocês recebam com muito carinho, com muita energia, Diomário. Uma salva de palmas pra ele. Vocês viram que eu já subi ali devagar, né? Porque vocês vão rir de mim por outras coisas, mas não por eu cair. Ainda não. Não posso prometer o que está no futuro, mas ainda não. Então, pra quem não me conhece, meu nome é Diomário Ferreira. Vulgo Montanha. Tá aqui o Marcos, que não deixa ninguém esquecer disso, ele grita isso o tempo todo. Ele não fala, ele grita, mas tá bom. E eu vou falar um pouco pra vocês hoje da minha história. E dentro dessa minha história, eu quero que vocês me perdoem se eu chorar aqui em cima. Porque falar do que você superou, muitas vezes é reviver essa dor. E eu não sou diferente de nenhum de vocês. Eu tenho dores. Não é por ser faixa preta em artes marciais, em várias artes marciais, que depois eu descobri por que que isso aconteceu. Era tentando me proteger em um daqueles pilares. E eu fui descobrindo isso depois, com o tempo. Então, não é por isso que eu não me emocione com algumas coisas. E também não é por isso que nenhum de vocês possam se emocionar. E a gente vai falar sobre algumas coisas aqui, que eu espero que tragam um pouco mais de reflexão pra vocês. E aí vocês devem estar perguntando, né? O que que tá passando na cabeça desse cidadão? O que que faz esse cara vir pra cá? E aí a gente paga pra ver o Romano e tem um cara que entra no palco e começa a falar. E falar que vai chorar desse tamanho. Ô caramba! Então é isso. Hoje, eu sou o Diomário Ferreira, sou empresário, palestrante, mentor comportamental, estrategista emocional, especialista em comportamento humano. Então eu fiquei analisando todo mundo sim. Não adianta vocês acharem que tava só de boa, não. Tava olhando todo mundo e vendo quem tava com o pezinho cruzado, a mozinha assim, com o cabelinho e tal. Eu não tenho cabelo, mas quem tinha? E é especialista em saúde mental, graças à pós da plataforma. Sou master coaching, sou master programador neurolinguístico, reikiano master, teólogo, parapsicólogo, estudioso das relações humanas e especialista em automação em redes sociais. Obrigado, 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 obrigado. Galera, diz a lenda, que é o seguinte. Algumas pessoas dizem que quando a gente não sabe a origem, a gente fala que é um ditado chinês. Vocês perceberam aqui que o chinês é difícil de traduzir, dá até pra inventar. Então, é fácil, basta hipnotizar. Então, diz a lenda que um cara inconformado, e eu acredito em algumas coisas, que eu nasci inconformado. Então, aos 14 anos de idade, eu saí de casa. Não dava pra mim aquele ambiente. Aquele pilar do ambiente não me cabia. Eu saí aos 14 anos de casa, fui morar em uma construção. Não porque os meus pais eram ruins, mas porque não me cabia ali. Eu fui morar em uma construção, não tinha portas, não tinha janelas, era apenas uma construção com paredes. E, nessa construção, às vezes, tinha pessoas que bebiam, usavam drogas, lá dentro também. E como é que eu ia tirar eles pra fora? Eu tinha 14 anos. Eu é que ia ser tirado pra fora. E, desse tempo pra cá, eu fui criando maneiras de me defender, de me impor, de garantir que eu pudesse estar em algum lugar. A arte marcial foi uma dessas coisas. Eu não sabia, não tinha noção do tamanho, do benefício que isso teria. Me dando disciplina, rotina, persistência, capacidade de vencer os meus próprios limites que eu não entendia. E, mesmo quando eu estava lá, a minha família sempre foi muito pobre, mentalmente e financeiramente. Não é humilde. Pobre. Aprendi isso ontem. Então, eram muito pobres. E, por vezes, eu precisava... Eu não deixei de trabalhar, nem de estudar, mas fui morar sozinho, num lugar que não dava pra fazer nada. Então, às vezes, eu precisava comer. Todo mundo precisa comer? Eu precisava também. Mas eu não tinha quem fazia. Eu fazia. Morava na roça. Está aí a Daiane, que é da mesma região. É da mesma região. Então, eu aprendia, tinha aprendido a fazer aqueles fogareirosinhos, vocês devem saber, aqueles fogareiros com serragem. Sabe? Você faz serragem, coloca a garrafa. Aprendi a fazer aquilo, desde pequeno. E aí eu fazia para cozinhar. Mas não tinha geladeira, não tinha nada. E, se eu deixasse a comida lá, os noiados, os bebum lá, ia comer. Então, eu pegava e colocava em cima da laje. E chegava do trabalho, ia para a escola à noite. Mas, quando eu ia para a escola à noite, eu tinha que comer. Todo mundo tinha. Mas não tinha geladeira. E a comida que eu colocava lá, às vezes, estava um pouquinho azedinha. Vamos falar pouquinho azedinha? Porque tem um amigo meu que fala que é o seguinte, quando você vai xingar alguém, xinga do diminutivo, que ele acha menos ruim. Então, você fala desgramadinho, ele acha melhor. Então, estava um pouquinho azedinha a comida. E eu tinha que comer, cara. Então, eu comia mesmo o azedo. Mas era o que eu tinha. E eu fui educado para... Até a arte marcial também me trouxe isso, que era ser melhor. Eu tenho que 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 ser melhor. E eu fui tentando fazer isso, procurando caminhos que eu pudesse ser melhor. E onde esses caminhos estavam? Estavam sempre em alguém. Esses caminhos não estavam em mim. Porque eu já era o que eu era. E eu estava inconformado. Esses caminhos estavam em outras pessoas. Algum de vocês aí já falou que detesta gente? Em alguma vez na vida? Já? Eu era esse. Eu percebi que as coisas estavam nas pessoas. Mas eu falava que detestava gente. Detesto gente. Não gosto de gente. E aí eu entendi o seguinte. Falei, caramba, eu sei lutar. Eu sou grande. Detesto gente. Eu vou impor. A força. Marrento. Eu impunha a minha vontade para conseguir o respeito que eu queria. Mas quando eu saía de perto, esse respeito também saía. Comecei a trabalhar, a ganhar a minha vida e falei, pronto, agora além de impor, eu vou pagar. E eu trabalhei na CEMIG, quem é de Minas Gerais aí, eu trabalhei na CEMIG 20 anos. Agora eu ganhava razoavelmente bem. Então agora eu vou pagar. Mas eu também percebi que quando alguém pagava mais, esse respeito ia. E as coisas foram ficando mais um pouco complicadas. Em um determinado momento, eu fui diagnosticado com um negócio chamado toque. Não sei por quê. Só porque eu colocava na gaveta lá da cozinha os sucos em ordem alfabética, falaram que eu tinha toque. Não é engraçado isso? Eu também não entendi. Falaram que eu tinha toque. Pegava os sucos, colocava os sabores em ordem alfabética, e aí falaram que eu tinha toque. Loucura, não é? Do toque foi para a ansiedade. Não dava. Eu precisava arrumar algumas coisas. Não dava. Da ansiedade, eu fui para a depressão. Na depressão, eu fui afastado da SEMIC. Do afastamento, eu fui ficar em casa. E aquele lugar era perigoso. Tudo podia acontecer. Está vendo o barulho lá fora? Estão querendo me matar. Sinto-me do pânico. E chegou um ponto em que a dor era tanta que eu precisava de alguma coisa. Eu precisava fazer alguma coisa. E aí eu quero que vocês prestem atenção nisso. Nessa passagem. Como vocês viram, eu sou teólogo e gosto muito da Bíblia. Não por ela ser religiosa. Mas porque todo mundo aqui um dia seguiu uma receita. Conseguiu? Quem sabe cozinhar? Quem gosta de cozinhar? Já tentaram fazer algo do nada? Ou tipo assim, vamos fazer um bolo, põe dois copos de leite, e você fala, ah, vou pôr água. Dá certo? Complica, não complica? Vamos fazer um bolo de laranja e aí eu coloco limão. Vai sair o bolo de laranja? A Bíblia é isso. Todo mundo fala, ah, se eu soubesse o que fazer, eu fazia. Então, está bom. Leia a Bíblia. Lá está tudo lá. Tudo. E não interessa a sua religião. Porque, por religião, nesse momento em que doía muito, eu fui satanista. Fui. Eu queria uma força maior do que a minha. A minha força não dava para me tirar de onde eu estava. Eu precisava de uma força maior. Eu precisava de ajuda. Eu não conseguia mais sozinho. Só ser forte, saber lutar, musculação, não dava. Essa força era humana. E eu precisava de algo sobrenatural. Algo que pudesse mudar o que eu tinha por dentro. Diminuiu um pouco essa dor. Então, eu fui procurar a Bíblia. E aí, eu conheci algumas coisas. no início, tudo era sem forma e vazio. E eu falei, sou eu. Sou eu. Sem forma, vazio, não caio em lugar nenhum, não me encaixo em lugar nenhum. Tudo dói muito, vou procurar um lugar. Centro espírita. É, muito legal. Não, não é aqui, não. Satanista. Não, também não gostei, não. Tem um cara aqui que é... Não é, não. Fui para outro candomblé. Panda, kardecista, católico. Muita da minha família vem do catolicismo. Católico. Fui ser protestante, evangélico e tudo. E aí, na época que eu comecei a fazer teologia, eu era um umbandista fazendo teologia dentro de uma igreja evangélica. E todo mundo me olhava e falava, você é doido? E falava, beleza, estou certo. Estou certo, já sei que eu estou certo. Estão me chamando de louco, eu estou certo. Então, nesse momento, que onde tudo era sem forma e vazio, e lá, desde a minha infância, eu fui procurando algumas coisas. Eu fui guarda-mirim, eu trabalhei no Banco do Brasil como... É, eu tinha cabelo na época. As coisas acontecem, às vezes, se bem que nessa época era melhor ser careca, porque o meu cabelo era ruim pra caramba. Mas aí, eu trabalhei no Banco do Brasil como atendente, na CEMIG, de novo na CEMIG, porque foi mais tempo, então tem duas fotos. É, foi mais tempo. Então, e por que que eu estou mostrando isso daqui para vocês? Eu sempre estive uniformizado. eu não podia sair do padrão. Sempre foi me dito quem eu tinha que ser. E eu nunca pude ser quem eu era. Eu nunca pude subir num palco e chorar. Eu nunca pude chorar. Eu nunca pude mostrar as minhas emoções, eu nunca pude trabalhar com elas. Eu nunca pude sentir. Eu tinha um padrão para me comportar. E eu tinha que ser melhor. então, de ser melhor, eu ouvi essa frase direto. Cara, você tem que mudar. Você tem que mudar. Você tem que parar de ser organizado. Você tem que parar de ficar colocando as coisas no lugar. Você tem que parar com essa rotina. Mas eu construí a minha vida. Eu fui construído em cima de um alicerce organizado, rotineiro, consistente. todos os meus resultados foram através de disciplina e rotina. E, então, em determinado momento, alguém falou para mim, isso está errado. Você tem que mudar. E, quando eles me falaram isso, a minha vida acabou. E eu continuei sendo o melhor que eu podia em não ser eu mesmo. Eu não me via mais. eu desapareci. Eu não conseguia me identificar quando eu olhava no espelho. Era como se eu fosse um quadro na parede, muito mal pintado. Fazia parte da decoração, mas não do ambiente. nessas horas, a gente começa a repensar muita coisa da vida. E, nós temos o Eduardo ali, que é de Uberlândia, 110 quilômetros, Uberlândia e Uberaba. Um dia, essa dor ficou muito grande. Eu não tentei me matar, porque eu sabia que eu era incompetente para isso. Eu não tinha forças para isso. eu estava procurando forças externas que me ajudassem. E eu saí andando, falei, eu preciso sumir desses problemas. E fui parar em Uberlândia, 110 quilômetros. E, até pouco tempo, eu achava que isso tinha sido num dia. Num determinado dia, eu conversando com até uma mentorada minha, que até está aí, ela falou, cara, mas quanto tempo isso demorou? Eu falei, ué, não tinha pensado nisso. aí fui fazer as contas. Espera aí, a gente andando mais ou menos três a quatro quilômetros por hora, demorei umas trinta horas. Ah, dois dias. Só aumentou um dia. Vou perguntar. Perguntei para o meu pai, ele falou, uns trinta. Caraca, velho, trinta dias? É, eu fiquei uns trinta dias sumido, porque eu não andava em linha reta, provavelmente. Vocês já andaram com destino certo perdidos? Não dá. Então, provavelmente, eu andei para tudo quanto é lugar, até que um dia eu parei em Uberlândia. E, por coincidência, como eu trabalhava na Semiga, as pessoas me conheciam, um dia alguém me viu lá e falou, ah, onde eu mais dano em Uberlândia? Ah, é? É. Foram me buscar, me trouxeram. E, nesse dia, o cara falou para mim o seguinte, cara, esse é o pai que você quer ser? Um pai que desiste diante das coisas? É essa história que você quer que os seus filhos contem de você? Ah, eu sou filho de Jamário, aquele covarde. Falei, caraca, doeu isso? Não quero. Mas, você quer saber? eu não quero sentir mais, é dor. E eu decidi não sentir mais dor. Só que, nessa época, eu não sentia nada. Eu decidi não sentir nada. E eu não sentia nada. Eu fiz alguns exames médicos, porque a Semiga ainda me bancava no plano de saúde. E esses exames médicos não davam reação nenhuma dos meus eletroencefalogramas nas tomografias, nas tomografias, tudo o que eu fazia. Colocavam crianças lá sendo mutiladas para mim, não era mal. E aí, fizeram um negócio. Me diagnosticaram com um tal de TDI. E, depois, como psicopatia. TDI é o Transtorno Dissociativo de Identidade. quer dizer que eu tinha múltiplas facetas. Tem muita gente que tem duas caras, eu tinha mais de duas. Então, era um punhado. Em cada local, eu era uma pessoa. E, depois, psicopatia. Grau 4. Dizem, eu não sou psicólogo, nem psiquiatra, quem for aí sabe disso, eu não sou, mas me disseram que vai até 4, então, de novo, eu era o melhor em não ser eu mesmo. Ganhei, venci. Pode ficar tranquilo, as portas estão abertas, tá, gente? É psicopatia, mas já estou melhor. Pode ficar tranquilo. E, nisso, cara, nesses momentos, tudo ruiu. Tudo ruiu. Quando me tiraram a base que eu tinha, que era rotina, disciplina, e a minha vida já não era a mesma, tudo ruiu. Mas, o interessante é que, quando as coisas ruem, ruem, sei lá como é que fala isso, as coisas caem, opa, as coisas caem, se destroem, é a oportunidade que você tem de começar a reconstruir. Não dá para construir um prédio em cima do outro. Você precisa destruir aquele. E, às vezes, a gente não entende. Eu quero só contar uma historinha para vocês. Às vezes, a gente acha que o coração está muito despedaçado e a dor é muito grande. Está aqui o Lu, também conheci como Lu, que é, como o Romani diz, da roça, trabalha na roça, e planta. E a gente sabe, quem é mais da roça, sabe que, para plantar, não adianta só chegar e jogar sementes. Você tem que revirar a terra. por melhor que seja a semente, por melhor que seja o terreno, se você não revirar a terra, não adianta. A primeira chuva, e é a chuva que precisa para fazer a semente germinar, mas na primeira chuva, se você não revirou a terra, ela vai embora. A terra é boa, a semente é boa, mas você não foi revirado. Então, às vezes, você está achando que o seu coração está doendo muito, mas calma, Deus está preparando o terreno, porque se ele não preparar, se ele não revirar essa terra, a semente não germina. Está doendo? Relaxa. Vai germinar. Relaxa. E aí, o toque evoluiu. O toque evoluiu. Mas eu não podia sentir isso, eu tinha que mudar. Muda, cara, muda, e vários tratamentos e remédios e sessões de terapia, psiquiatria, psicologia, tudo quanto é, ia, mas não foi. Ia, ia, ia e não foi. E aí, algumas coisas aconteceram e eu quero que vocês façam comigo hoje, para vocês entenderem, fiquem de pé. De pé. De pé. a gente está no evento de hipnose. Então, eu quero que vocês boas, eu quero que vocês pensem um pouco no que vocês já viveram até hoje, desde o começo do evento. fechem os seus olhos, deixa a música entrar, respira profundamente, e puxa bem fundo, ouve essa música, como se fosse um carinho nos seus ouvidos. Mais uma vez, por bem fundo. E agora, eu quero que você se veja, de olhos fechados, se veja. Como se você estivesse olhando para você no espelho. Olha essa pessoa extraordinária que você está vendo. E diz para ela, eu acolho e protejo você. Respira. Eu acolho e protejo você. Novamente, respira profundamente. Solta. Para ela, tudo o que disseram para você, que te fizeram, não foi para te magoar. É que as pessoas só conheciam isso. Mas você tinha muito mais, você pode muito mais. Eu acredito em você. Isso. Respira mais uma vez, profundamente. Solta e relaxa os ombros. e diz, eu confio em você. Sente essa confiança crescendo. Se dê um abraço agora, bem gostoso, forte, o melhor dos abraços, aquilo que você gostaria de receber. E diz para você mesmo, eu te amo. Eu respeito você. eu me amo. Eu me respeito. Eu confio. Isso. Respira profundamente. Solta os braços. Fala para mim, como é que foi isso? Há quanto tempo você não pode ser você mesmo? Há quanto tempo você não pode ser você mesmo? Há quanto tempo você tem que ser o que as pessoas esperam que você seja? Há quanto tempo você tem que corresponder a expectativas? Há quanto tempo você não pode chorar? Há quanto tempo você não pode sentir de verdade o que você é? Há quanto tempo você está mentindo para você? Tentando ser algo que você não é? Há quanto tempo está tão difícil assim conseguir alguma coisa? Porque eu estou tentando ser algo que eu não sou. Viver uma vida que não é minha. Há quanto tempo? Mas decisões são tomadas. E as decisões não podem nos prender. Elas são feitas para nos libertar. Teve um cara que veio há um tempo atrás e deu a sua vida para que fôssemos libertos. Livres. Não para ser preso na opinião de alguém. Para ser livre. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Podem assentar, por favor. Uma salva de palmas para todos vocês. Eu quero te fazer uma pergunta hoje. Para você, quem é o herói mais poderoso de todos? Menos um pouquinho. Menos um pouquinho. Você. Tá. Para mim também é esse cara aqui. Levanta aí, Marcos. Levanta aí. Mostra para o pessoal lá. Aí, ó. Para mim também o super-herói mais poderoso de todos é esse aqui. Na minha concepção. Cada um tem o seu. Para mim é esse. Mas vocês sabiam que esse cara, para caber na opinião dos outros, ele se transforma em Clark Kent? E nem bom repórter ele é. Cara, é o super-homem. Mas para caber na opinião das pessoas, ele é o Clark Kent. Ele é um cara sem poder nenhum. Ele é um cara fracassado, desajeitado, desastrado. E o posicionamento dele como Superman, mas como Clark Kent. Né não, Lois? Desapercebido. Quem é você hoje? Quem é você hoje? O seu super-herói. O seu super-poder. Porque talvez você ache que não tenha poderes. Mas alguém aqui já cortou o dedo na cozinha? Já ralaram o joelho? Sarou? Caraca, vocês têm super-poderes. Vocês estão regenerando? E talvez vocês achem que não. Porque vocês estão se diminuindo para caber na opinião das pessoas. Então, nunca se diminua para caber na opinião de ninguém. Não se diminua. Você não precisa ser soberbo, arrogante, maior do que ninguém. Você só precisa ser humilde. Sabe o que é humildade? É reconhecer somente o que você é. Não mais, nem menos. Isso é humildade. É saber quem você é. Mas para isso você precisa se ver. É a primeira coisa. Eu vejo muitos terapeutas tentando criar pessoas. Mas não se veem. Nesse período aqui, eu ainda, eu já atendi. Eu atendo desde 2013, mais ou menos, 2012. E eu estava doente. E eu vejo muitos terapeutas tentando curar pessoas ainda mais doentes do que elas. Você não precisa não ter câncer para ser um oncologista. Mas precisa, pelo menos, estar bem com a doença que você tem. Para poder ser. Porque, senão, isso é contagioso. Isso é contagioso. E sabe o que é mais a sua opinião? Não me interessa. A gente precisa falar isso para as pessoas. E a gente... A opinião do terapeuta, enquanto terapeuta, não interessa. Não interessa. Não é para dar opinião que eu estou lá. Você sabe por que Deus fez o homem no sexto dia? Fala aí, Marcos. Por que Deus fez o homem no sexto dia? Para não dar palpite, cacete. Foi mal. É porque, às vezes, sai. É para não dar palpite. Se ele quisesse palpite, tinha feito o cara no primeiro dia. Está feito? Bora curtir? Porque Deus quer um relacionamento com você. Ele não quer palpite, não. Te fez no sexto dia. Fala aí, irmão. Beleza? Vamos curtir a parada? Sétimo dia é para nós curtir, mano. Aí você dá um passo e fala assim. Mas aquilo ali não devia ser assim. Mas aquilo ali não devia ser assim. Caramba, velho. É por isso que eu pergunto o homem e depois a mulher. É. Eu até ia fazer essa piada, mas tem muita mulher que eu achei melhor, não. Então, cara. E aí, em 2010, em 2010, algo aconteceu. Eu estava saindo da minha depressão praticamente curado. Casado. Não era com a Ketri ainda na época. E fui fazer uma viagem. No dia 12 de junho, para quem percebeu aí, 12 de junho, 2010. Aqui, não acerto, deixa eu falar. Dia dos namorados. Vamos fazer uma viagem. E um motorista bêbado atropelou a minha mulher. Arrastou ela 100 metros debaixo do carro, junto comigo. E ela morreu na hora. Engraçado isso acontecer. Porque, como a pedra do sísifo, Quando você acha que está vencendo, você começa a ter que empurrar de novo. Isso vai acontecer na sua vida. Não é uma praga. É uma constatação. Isso vai acontecer na sua vida. Coisas vão acontecer. Boas. Ruins. O que a gente não entende, às vezes, quando subestima Deus, É que a gente acha que coisas ruins são permitidas por ele. Mas não. Coisas ruins são transformadas por ele. Porque, nesse dia, Eu nasci. E aí, eu entendi. Por que que eu comecei a fazer arte marcial? Por que que eu trabalhei na CEMIG, ligado à qualidade total? Conhecendo de planejamento estratégico. Eu entendi. Mas eu era tão idiota que eu precisei que ela morresse para eu entender. Eu achava que tudo era tão na força Que foi preciso que eu tomasse uma pancada muito mais forte do que eu Para mudar de caminho. E sabe por que que eu estou aqui? Porque eu preciso te falar Ah, que isso não precisa acontecer na sua vida. Você pode decidir fazer algo diferente hoje. Fazer algo diferente agora. A diferença entre mim e ela, na época, É que, como eu fui educado para ser um sempre melhor do que eu era, Eu fiz tudo o que eu podia. O tempo todo. Às 11 horas da manhã, Ela chegou para mim e falou Eu preciso te agradecer porque eu tenho tudo o que eu quero. Se eu morresse agora, eu morria feliz. Às 15 horas, ela morreu. Ela fez o que ela podia. Eu fiz o que eu podia. Há coisas que você não vai quando for lá. Não vai. Mas a vida vai seguir. Ficando você bem ou não. A decisão é sua. Como é que você faz isso valer a pena? Como é que você faz isso continuar? Você vai fazer com que algo assim ainda te destrua Ou faça de você algo melhor? A decisão é sua. É você que sabe. E eu quero convidar vocês agora Para que vocês sigam naquele capítulo Que se faça a luz nesse momento. Então, fiquem de pé. Novamente. Eu quero que você agora Faça duplas. Segura nas mãos Do seu companheiro aí do seu lado. Fiquem de frente um para o outro. Isso. Muito bem. Continuem aí. Só olhem um para o outro. Só se olhem. Todo mundo em dupla aí? Você pode ficar de tripa também. Pode ficar de tripa. Só se olhem um ao outro. Porque, em 2012, Entendendo que as coisas deviam ser melhor, Eu fiz o meu primeiro curso de coaching. E eu só peguei o diploma Bem mais adiante, em 2016. Ainda não era quando eu conhecia O Instituto Romani. Mas, algumas coisas já aconteciam na minha vida E eu comecei a entender O que fazia valer a pena. Comecei a perceber Como as coisas aconteciam. Então, eu quero que vocês, agora, Olhem bem um nos olhos dos outros. Isso. Respirem profundamente. Soltem o ar E soltem os ombros E fechem os olhos. Isso. Respirem profundamente. Isso. Mais uma vez. Puxa pelo nariz. Solta pela boca. Percebe o ar passando pelo seu nariz? Pela sua garganta? Esvaziando o seu peito? Vamos lá. Mais uma vez. E para você que já perdeu alguém Seja esse alguém Um parente, um familiar Um amigo Talvez um amor Talvez uma relação que não deu certo Eu quero que você respire novamente Profundamente E diga para o seu colega de frente Eu liberto você Eu liberto você Eu me liberto de você E eu liberto você de mim Eu perdoo você Por favor Me perdoe tudo o que tivemos me ensinou muito mas agora eu me liberto de você abraça o seu colega aí de lado se despede se liberta se livra agora daquilo que está te amarrando se livra se liberta de todas as suas amarras se liberta daquilo que vem prendendo você se liberta daquelas opiniões daquela pessoa que você tinha que ser se liberta agora se liberta seja livre e algumas coisas aconteceram quanto isso quando eu me libertei e encontrei esse negócio aqui sabe esse livro empoeirado que deve ter na casa de todo mundo mas que vive empoeirado porque você usa ele como escudo para se esconder das coisas e não para se transformar você usa isso daqui como a porta que te leva até a cozinha mas não o que vai fazer você usar para comer que vai te alimentar quando eu descobri isso na minha vida eu queria eu queria eu queria poder doar um pouquinho do meu DNA dessa presença para cada um porque isso daqui você não me explica isso é uma presença é uma vivência e como eu disse eu sou especialista em comportamento ontem o pai do Românio me falou duas coisas uma ontem ontem ontonte mineiro gostei do que você falou falei putz cara o pai do Românio me elogiou está dando certo e ontem ele falou assim eu gosto disso quando sai do nada ele falou assim é porque eu gosto de ouvir as pessoas as histórias delas porque a gente aprende muito foi hoje de manhã é aprende muito ah foi no café a gente aprende muito aí eu olhei para a Ketri falei para ela falei está vendo não cai longe da árvore é por isso que o Românio ouve tudo e tudo também de mim depende desse cara aqui o primeiro abraço nele eu dei quando eu em 2000 e sei lá 2014 2015 2016 mais ou menos meu pai 92 anos e quando eu abracei ele ele me empurrou falou que viadagem é essa moleque eu tinha aprendido em um curso de coaching que o que eu queria eu tinha que fazer então eu fui lá e abracei ele ele me empurrou falou sai para lá que viadagem é essa eu falei não pai é o meu lado feminino não me preocupa não eu abracei ele de novo e aí ele chorou de lá pra cá uma das coisas mais difíceis esses dias e quando eu viajo assim para alguns eventos é ficar longe dessa galera aqui aprendi a trazer a Ketri junto e ela aprendeu a vir junto comigo e faz total diferença mas ficar junto longe dessa galera aqui longe desse cara aqui esse aqui é o meu filho mais velho esse aqui já foi eu ficar longe desse pessoal é o que é mais difícil para mim porque é é aquela ambiência algumas coisas foram mudando daí em diante 2014 eu fiz o meu primeiro curso de coaching 2016 eu peguei o diploma demorou um pouco foi feito na Slack e a coisa está voltando não era para voltar era para ir para frente e depois eu descobri outra coisa comecei a ler aquele livrinho preto lá e aí gostei disso sabe o que eu lia? no máximo aquela placa escrita saída de emergência por segurança mais nada hoje qual é o presente que eu mais gosto? pareço criança quer me dar um presente? inclusive está aberta a sugestão me dar livro pode ser pdf não tem problema não está lá e daí algumas coisas aconteceram e começaram a acontecer na minha vida alguns eventos palestras comecei a participar de algumas mentorias onde eu já era mentor a Catherine lançou dois produtos digitais ela achava que não sabia e mais coisas foram acontecendo conheci muitas pessoas algumas talvez conhecidas por vocês Sal John Freitas e assim por diante várias pessoas lançamos vários produtos vários vários inclusive um que é um mastermind que já deu muito fruto mentorias o evento e o evento já está programado de 2024 temos vários lançamentos aí e sabe o que é engraçado? em 2018 eu ainda estava depressivo ainda tinha algumas crises isso aqui sabe aquela pandemia que todo mundo falou que é muito ruim? esse período aqui também quem entrar no meu Instagram vai ver teve uma live com o Romani quando a gente já começou a trocar uma ideia eu já conheci o Romani de antes e já tinha falado para ele uma vez num evento cara se você fizer um evento onde você te fizer eu estou ele falou vou fazer o maior evento de hipnose ele falou estou junto pode falar e ele fez o evento do ano passado aqui eu e a Ketri viemos de staff e aí eu falei para ele ele falou Romani ele lançou o Prime e eu falei vou entrar mas se eu vou entrar se eu for palestrar ele falou pode entrar sabe quantas vezes eu perguntei a ele quando eu ia palestrar? não me interessa sabe como é que chama isso? fé confiança porque o que ele já tinha me entregado era muito mais do que está aqui o que está aqui é só para confirmar tudo isso que ele me prometeu para vocês não para mim para mostrar para vocês que vocês podem fechar o olho se ele falar para vocês ele pode fechar o olho sabe de onde saiu isso? ali de uma caixa de alho ali é esse o cara que tirou vocês de casa hoje para vir aqui que fez as coisas acontecerem na minha vida 2020 quando nós viemos aqui no no evento que a gente foi staff nós estávamos devendo devendo não nós tínhamos uma uma riqueza negativa é porque o o banco quis receber então o dinheiro existia só não era comigo então a gente tinha essa grana negativa a gente estava devendo muito e quando foi para entrar no prime eu falei vou entrar você é doido gostei de novo me chamou de doido está legal mas eu quero entrar ela falou não nós estamos devendo não vai vou resultado não entrei na hora aí ela ficou entra aí vem cá fala com eles a gente estava ela ficou emburrada comigo então a gente eu falei assim já está maluco vamos embora eu queria ir embora no mesmo dia porque eu sabia que ele ia entrar e não adianta ele é teimoso se eu falar que não aí ele aí que ele vai mesmo sou macho mas eu falei então entra você já que não tem jeito entra e dá o seu melhor e eu fiquei no pé dele agora você sabe o que você tem que fazer tem aula você tem que entrar detalhe a melhor coisa para garantir o seu resultado é uma mulher enjoada ele entrou e de lá para cá gente nós crescemos assim exponencialmente depois do Prime depois do Romani depois da Lorena e não satisfeita eu falei mas peraí eu preciso saber o que está acontecendo entrei para o Prime também deu a de doida deu a de doida conheci essa doida e foi a melhor e é a melhor decisão da minha vida tanto que hoje nós já somos estamos no mastermind do Romani e dessa vez eu nem falei que ele era louco não eu falei parabéns vamos embora eu sei que o Romani entrega muito além do que promete eu vi isso de perto eu vivenciei isso então se vocês tem alguma dúvida alguma coisa seja falta de dinheiro a gente também tinha isso não é desculpa eu sei que muitos aqui podem estar passando por momentos desafiadores mas foi o que mudou o nosso jogo foi o que encheu o nosso corpo e vai continuar enchendo agora vamos para outro nível é obrigado e para não para não ficar devendo vocês perceberam o que é um poder de um mentor ele está de cinza branco e marrom eu estou de marrom e um cinza um pouquinho mais escuro porque se deu certo eu vou fazer igual amor só para te dizer que eu te amo muito muito obrigado pessoal uma coisa que vocês precisam ter na cabeça uma coisa que vocês precisam ter na cabeça discutir com o seu mentor não vale a pena ele já falou isso uma vez não discuta com o mentor porque enquanto você está discutindo os porquês você está deixando de fazer o que poderia estar dando certo se você fizer e não der certo você está com a melhor pessoa para te ajudar a resolver o problema você discute com o GPS e normalmente dá ruim e mesmo que ele traça para você uma rota que não dá certo tem um negocinho que lá que fala assim recalculando a rota te leva de novo para o lugar certo você não precisa ficar lá você agora me levou para o lugar errado sabe para onde você vai parar em lugar nenhum vai ficar lá então não adianta não discute não discute com o seu mentor só faz o que ele fala e aí eu gosto como diz a nossa amiga ali eu mato como é que é eu mato eu é eu vou falar eu vou deixar vocês falarem porque senão eu vou falar errado e vai dar treta então está aqui talvez não dê para vocês lerem mas está aqui é está o meu nome ali e aí o que eu tinha isso aqui é um laudo psicológico de 2018 está ali apresenta sintomas de angústia profunda choro frequente isso ainda acontece pensamentos distorcidos crises de ausência ideias persecutórias alucinações auditivas ideias de alto termínio caramba isso é eu mesmo crise de agressividade lapsos de memória insônia visão distorcida da realidade necessidade permanente de supervisão de terceiros pois apresenta risco a sua própria integridade física e a de outras pessoas depois desse laudo psicológico que foi em 16 de abril de 2018 no mesmo dia mais tarde um pouquinho eu fui no psiquiatra e aí ele falou o seguinte vou te dar um atestado e de novo colocou esse nome nesse caso esse tal de Diomari aqui que deve ser outra pessoa não sou eu hoje mas colocou ali apresenta humor depressivo vanedonia sintomas de ansiedade oscilação de humor com episódios de irritabilidade agressividade impulsividade descontrole de impulsos sentimentos de culpa e de inutilidade falta de atenção com esquecimentos frequentes e alteração do sono colocou alguns medicamentos ali e isso também foi no mesmo dia 16 de abril de 2018 sabe o que aconteceu em 2018? em novembro lembra que eu falei que eu ainda eu já era terapeuta mas eu ainda estava doente? 25 de outubro de novembro de 2018 nasci de novo não tenho mais nada dezembro eu fiquei doido de novo casei com a Keto mas como eu digo que doido é bom fiz uma coisa boa que também foi um ponto de inflexão na minha vida e que mudou as coisas e preste atenção nessa data aqui que vocês vão ver 2018 isso me fez fazer do mundo um lugar melhor o mundo está muito melhor mas quem mudou fui eu e como que isso aconteceu? porque eu de Almário que sou todas essas coisas aqui não sou nada disso eu descobri nesse dia aqui que eu sou de Almário Ferreira a expressão da vontade de Deus na terra obrigado obrigado gente obrigado e depois disso eu entendi que eu sou o que eu quiser ser agora eu posso chorar agora eu posso sorrir agora eu posso fazer o que eu quiser porque o meu pai é dono de toda essa bagaça aqui entendeu? eu posso ser o que eu quiser basta eu querer e decidir assim basta querer e decidir ser assim eu posso eu posso você pode vocês podem se vocês decidirem assim mas decidir e fazer o que é necessário fazer porque depois disso mentoria prime movimento transformacional mentoria prime 20k o master não estava aqui ainda não deu para colocar mas também veio disso e aí cara aconteceu isso ano passado e aí eu quero só deixar mais umas coisinhas aqui para vocês se tu podes tudo é possível é o que crê está lá você está acreditando em tudo que falam de você como fracassado porque você não acredita no que está escrito e que fala que você pode para que você está acreditando no que fala que você não pode e disse Deus façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa imagem semelhamos o façamos para que ele domine sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus sobre o gado sobre toda a terra sobre todo o réptil e sobre tudo que se move sobre a terra tem alguma coisa que você não pode fazer? quem acredita aí que é um fracassado? então me fala por que vocês não estão tendo o resultado que vocês precisam qual é a desculpa que vocês estão contando? Seixa e depois disso eu até tatuei aqui não vai dar para ver eu não estou acostumado a usar isso eu sou eu sou o que você é? o que eu quiser é problema meu eu agradeço muito vocês muito obrigado e eu espero que tenha mudado algo na vida de vocês e aí e aí Obrigado.